Você pode contratar profissionais para qualquer coisa hoje em dia, desde conceitar seu computador até cortar a grama. Fomos especialmente treinados para levar nossos problemas emocionais aos especialistas. Buscamos profissionais e pílulas para resolver os problemas da alma e do espírito. Pode haver lugar para psicólogos e terapeutas, se seus conselhos estiverem enraizados na Palavra de Deus. Mas lembre-se das palavras de Tiago 5. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Tiago diz que quando você está sofrendo, você precisa deixar o corpo de Cristo ministrar a graça. Peça que orem com você. Confessem qualquer pecado que possa estar causando fraqueza emocional ou enfermidade e comece a prestar contas a outros cristãos. Você ouviu Buscando a Deus com a viva nossos corações.